Santa Lola está com descontos especiais de até 60% em todos os seus produtos. E vale relembrar que são produtos atuais, porque a Santa Lola está fazendo um ano em Cascavel, a gente trabalhou com o verão e é o nosso primeiro inverno, então é produto atual. Não são coleções anteriores, mas melhor do que eu falando é a Mari para falar um pouquinho sobre isso. Tudo bem, Mari? Tudo bem, Valdeci. Todos os produtos que tem na loja são dessa coleção, dessa estação. Isso mesmo, produtos atuais, como você acabou de falar, com super desconto. Desconto, agora a gente continuou com as tesourinhas coloridas, porém o desconto é maior. Aumentou. Isso, as cores das tesouras continuam as mesmas, mas o desconto é bem maior e bem melhor. Antes o desconto era R$ 20,30. Isso. Agora R$ 20,30, R$ 40,00, R$ 50,00 e R$ 60,00. R$ 50,00 e R$ 60,00, mas a maioria gira em torno de 40% a 60%, incluindo as bolsas também com 30% de desconto. Vocês viram? Todas essas peças que vão aparecer no editorial, então fazem parte dessa coleção. Tudo isso está com desconto especial. Tudo isso com desconto super especial. Eu achei interessante isso que você comentou, até por isso na cabeça do programa eu falei. Porque tem coleções muito antigas que as pessoas dão 60% ou 50%. No caso da Santa Lola, nada. Não. Tudo estoque atual. Tudo estoque atual. Alguns produtos, a gente tem algumas sandálias, que são linhas continuáveis até para esse verão, que estão com desconto especial também. Mas a gama maior de produto que tem na loja é atual para a cliente comprar e continuar usando no inverno. Então, já pensou? São produtos atuais dessa estação, muita coisa ainda você aproveita. Agora mesmo que não aproveitasse, é a sua oportunidade de comprar produto com até 60% de desconto e ainda desfrutar no inverno e ainda no início da estação. Confira o nosso editorial e passa pela loja que vai ficar surpreso com a variedade e a qualidade dos produtos da Santa Lola. Mari, obrigado por ser um sucesso na nossa. Obrigada, Zal. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri